Meio ambiente, nossa casa, organização Tenho certeza que dentro do seu lar você não joga lixo no chão Tenho certeza que seu filho derramar um biscoito com ele você briga Enfim, a hipocrisia Às vezes até me perguntam se vocês não são reis extraterrestres Porque a forma que vocês cuidam chega a ser pavorosa Depois repugnante é o porco Vocês deveriam ser mais responsáveis Será que vocês sabem que o planeta é nosso lar? Toma vergonha, se é nosso lar devemos cuidar Será que você sabe quantas mortes estão nas suas costas? Sinceramente eu não entendo Poluindo o próprio oxigênio Não riam Como querem ter filhos se vocês mesmos matam Luto por um ambiente melhor Pois sou um novo sonhador Que é meio difícil No mundo onde nos obrigam a sonhar dor Pelo menos 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 Pelo menos